É doido, é? O que você quer com um negócio de Free Fire? Dia e noite jogando Free Fire e videogame? Moço, pelo amor de Deus, larga esse negócio de videogame de mão, meu filho. Que futuro é que você vai ter? Passar o dia todo deitado no sofá, jogando Free Fire, a noite todinha. Moço, pelo amor de Deus. Não sabe nem onde é que a mulher tá jogando Free Fire uma hora dessa. Sabe esse Free Fire, meu amigo?